Por que que, mesmo aparentemente estando tudo bem, às vezes, ainda assim, a gente fica preocupado? Porque até agora os exemplos foram... Exemplos, tá, tá acontecendo alguma coisa, tem um boleto pra pagar, tem alguma coisa que tá no ambiente que tá te perturbando. Mas por que às vezes tá tudo bem, e a gente tá tipo, caramba, a gente fica encontrando o problema, sabe? E começa a se sentir mal. Aham, maravilhoso. Eu chamo isso de síndrome de férias, né? Às vezes, quando a gente sai de férias e não tem novidade pra gente ver, por exemplo, férias que a gente vai visitar lugares e vai fazer esporte, vai saltar lá de paraquedas. Bom, você tem coisas pra fazer, mas férias que você vai, e são férias que você vai deitar numa... Uma cadeira de praia. Uma cadeira de praia e fica ali. Você fica ali um dia, fica outro e tal, daqui a pouco, o que que acontece? Acontece o que o... Os neurocientistas verificaram. Olha que coisa. Quando a gente pega as pessoas e bota elas num aparelho de ressonância magnética pra ver o cérebro e fala assim, se a gente pegasse aqui, Lutz, Lucas, deita aí, entra aí no aparelho de ressonância magnética e vou olhar seu cérebro. Só que você vai fazer o seguinte, ó, não pensa em nada. Relaxa. Não pensa em nada. A gente entra lá. Sabe o que a primeira coisa que a gente faz? Pensa. A gente pensa e a gente começa a pensar, a contemplar narrativas sobre nós mesmos, sobre eu mesmo, que são narrativas de preocupação se eu socialmente sou uma boa pessoa. Se eu me enquadro socialmente e o que que eu fiz no meu dia. Então isso acontece quando a gente vai dormir de noite. A gente começa a contemplar como é que foi o nosso dia, as nossas interações. Por exemplo, eu vou deitar hoje de noite, se eu tiver com o meu ego ali muito inflado, eu vou pensar ali, será que foi bom lá com o Lutz? Será que o pessoal vai gostar? Quer assistir? Será que se o pessoal quer assistir e gostar, vai me dar o like? Vai gostar? Isso vai gerar tal coisa? Eu começo a pensar, é o ego. Começa a pensar em mim. Mas normalmente eu vou lembrar de quê? Em tudo que deu errado. Ah, naquela hora eu falei mal isso. Eu acho que fulano não gostou naquela hora que eu cheguei. A gente começa a uma... E é uma narrativa, porque a gente tem uma área no cérebro. Então, o que o pessoal vê? Quando entra na ressonância magnética e fala, ou nas férias e fala, não pensa em nada. Relaxa, Lucas. Quando entra lá no aparelho, acende uma área no cérebro que se chama rede neural padrão. E essa rede neural padrão é esse lugar que fica pensando, fica pensando o que deu errado ou o que pode dar errado. E por que é assim? Por que é assim? É lá no tempo das cavernas, Lutz. Porque lá no tempo das cavernas, depois que tinha o predador e eu conseguia fugir do predador, ou eu estava lá na minha tribo e eu conseguia caçar o bicho, conseguia fazer o telhado e tal, socialmente, pô, o Lucas, pô, valeu o Lucas aí, o cara ajudou, faz telhado, ele caça bicho, ele sabe plantar, pô, o Lucas, pô, ele, 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 né, é, 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 e todo mundo tem isso. Então, de noite, a gente fica contemplando o cara, será que eu mandei bem? Será que eu fiz legal? Será que no futuro eu vou saber fazer? O que é que eu aprendi? O que é que eu aprendi fugindo desse predador, né? O que é que eu aprendi com aquela besteira que eu falei para aquela menina, para aquele menino? o que é que aconteceu? Eu fico contemplando. Isso é a rede neural padrão, né? Então, ela tem, ela tem uma, uma função, beleza, para a gente, é de aprendizado do que que eu fiz, mas ela sempre tem um viés negativo, ela fica olhando o que que eu fiz de errado, principalmente socialmente. Porque eu tenho medo do caramba. Ela faz aquele cherry picking, assim, ela vai pegar, escolher aquele momento que você fez, às vezes, uma coisinha errada e vai trazer aquilo como a fonte de todo o sofrimento. Vai, vai. E ela vai buscar, e se não tiver nada na cabeça, a gente vai buscar coisas no passado, aonde foi que eu errei, né? O que que eu estou fazendo de errado, eu tenho isso. É uma narrativa que o John Kabat-Zinn, que é um cara do Mindful, né? Se ele fala, é uma narrativa deprimente da gente mesmo. Aí a notícia que eu te dou é que o cérebro de todo mundo faz isso. O cérebro de todo mundo faz isso. É uma herança ancestral que a gente tem. Mas eu sinto que tem pessoas que, ou não sei se elas são mais sensíveis a isso e acabam entrando, assim, na pira dessa narrativa. E tem pessoas também que eu sinto que, cara, meio que isso não incomoda elas, assim, ou elas não são tão preocupadas, assim, com essas coisas. Tem graus, né? Tem graus. Essa rede neural padrão, quando ela está mais ativa, ela está mais, ela é uma, uma, a matéria-prima ali, não é matéria-prima, mas a rede neural padrão, ela estando mais ativa, a gente tende a desenvolver os chamados transtornos de ansiedade e transtornos de humor, que é o transtorno depressivo, né? Então, uma rede neural padrão muito ativa realmente isso acontece. E aí tem uma questão, né? Para mim, para você, para você que está ouvindo, que algumas pessoas geneticamente têm essa tendência. Ou epigeneticamente têm essa tendência. E qual é a epigenética? O que eu sofri na minha infância? Eu fui negligenciado, os meus cuidadores, normalmente pai e mãe, avó, um cuidador, eles me acolheram quando eu estava com medo. Eu tive espaço para falar sobre o que eu estava sentindo. eu tive um trauma, eu fui abusado fisicamente, sexualmente, porra, todas as tragédias humanas, isso deixa marcas na epigenética. Então, pode ser que eu entre, eu entre em rede neural padrão, eu entre em amígdala hiperativa pelo que eu vivi. só que o Lucas de agora, o Lutz de agora e o você de agora, você sobreviveu, você está aí. Essas histórias do passado, a gente merece que elas guiem o nosso presente e o nosso futuro? eu tenho condição de olhar para isso tudo com o olhar de minha mente está dizendo isso. Isso é um pensamento que eu estou tendo. Isso é uma memória, eu estou tendo a memória de que o meu pai não me deu, não me deu colo. Minha mãe, putz, eu tive uma mãe que não tinha condições pelo que ela estava vivendo, pela cabeça dela, ela não teve condições de me acolher e eu olhar isso como, eu estou tendo um pensamento sobre isso, eu estou tendo essa sensação no corpo de ansiedade agora, eu estou presenciando isso. Que é o olhar, que é o olhar de consciência, o olhar que percebe, que é o olhar do mindfulness. Cara, isso é muito louco. Porque a gente tem a impressão, né, cara, de que nossos pensamentos são a gente, né, são nós. Eles são a gente falando ali, nós falando. Só que se a gente for, quando a gente começa a meditar, então a gente começa a perceber que se é que existe ali um eu mais profundo, um eu de verdade. um eu profundo. Vamos falar dele, eu acho interessante. Legal, cara. Esse eu mais profundo, o eu de verdade, na verdade, ele é observador, né, desses pensamentos. E não os pensamentos em si. 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 E não os pensamentos em si.